Um estudo da consultora Deloitte revela que os portugueses estarão a gastar em média 620 euros com as prendas de Natal, mas muitos gastam mais do que isso apenas num presente. Atâna, podíamos dar-me por favor um relógio mais em conta que tiver aqui? Com certeza, sim. É para que valor? 660 euros. Mas qual é o relógio que se vende realmente mais? Temos também para um homem o Seamaster, o Moonwatch, que é um dos relógios que nós vendemos diariamente. Estamos a falar de 2650 euros. Oitai, mas este custa 2650, mas tem aqui relógios ao preço de uma casa? Sim, posso mostrar. É, mostrar que preço? Temos aqui para 118.500 euros. 118.500 euros? Um turbilhão de alegria. Estava para comprar um tilão, não é? Sim. E há quem compra este relógio? Está, temos vendido alguns. Tem ideia de quando é que já vendeu este Natal? Não, já vendeu alguns. Mas já venderam alguns? Sim, sim, sim. Oh, António, mas é possível ainda procurar um relógio assim para o preço de um T2? Qual é o preço que isso não tem? São 215.000 euros. Comparativamente ao naquilo do ano passado, isto está a ser melhor ou pior? Isto está a ser melhor, temos vendido relativamente mais. As pessoas estão a comprar mais caro também. E mais? E mais. Muito obrigada. 2.650 euros é este o valor mais frequentemente baixado nesta caixa registradora. Nesta nossa viagem pelas lojas do luxo de Lisboa, viemos comprar três prendas de Natal sem qualquer limite de preço. Isto é o nosso valor de partida. Isabel, prenda para a senhora. O que é que começa por um sujeiro? Eu acho que este saco é realmente lindo e que daqui a uns anos será sempre bonito. É uma peça única e muito, muito, muito especial. E quanto é que vale? 2.700 euros. Aqui temos outra peça que são umas botas Motar Jimmy Choo. E estas valem? 926 euros. Oi, Isabel, mas também há assim umas sugestões um bocadinho mais sedavagantes. Ah, para quem já tem tudo, mas de certeza não tem. Esta coleção ultra especial de seis volumes da Playboy. É Playboy Vintage e é um presente que custa 1.000 euros. Este casaco de visão é 2.350, mas qual é o preço médio desta loja? 1.200. Entre o móvel e relógios, se de facto pudéssemos comprar prendas de luxo já teríamos gasto 3.850 euros. Mas ainda nos faltam presentes. Sra. Rosas, muito boa tarde. Tudo bem. Como está? Está boa. É capaz de me fazer aqui umas sugestões de Natal, por favor? Umas prendas de luxo... Especiais. Especiais. Muito bem. Eu tenho aqui um conjunto de safiras de pelo tamanho. Por exemplo, nota-se a cor da safira, que é de facto muito bonita. Tem uns brincos, uma pulseira. E este conjunto, se a caminha é feito? 75 mil. Porque a minha gama de clientes não são exatamente só os nacionais. São brasileiros, são russos, são chineses que ainda agora saíram daqui. E nota que esses estrangeiros estão a formatar eventualmente a menor compra por parte dos... Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que as nossas vendas, em lugar de redequirem, vão subir. O ano passado foi o ano número 9. E este ano já passamos o ano passado. Sra. Rosas, eu vou levar, ficticiamente, um presente com o valor correspondente... À média. À média. Muito bem. Que seria uma coisa qualquer como estrangeiro, não é? Exatamente. Ou seja... 9.900 euros. Em 3 horas, 3 presentes e um gasto fictício de 13.850 euros. Quem vive do luxo, continua a garantir que a crise teima em não lhes bater à porta. Com a imagem de Carlos Matias, Seneu Felgueiras. É tudo.